Então, iniciando a transmissão. Ao vivo. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Já iniciou, gente. Perfeito. Será que já posso falar? Pode falar. Boa noite. Bom, nós estamos vivendo o mundo da virtualidade. Então, como não é nenhuma novidade, às vezes acontecem alguns probleminhas técnicos, se vê que o fio da internet avança muito lentamente, quando às vezes deveria avançar um pouquinho mais rápido. Mas o mais importante neste momento é agradecer muito a presença de todos e todas no Congresso Internacional Lukács, 50 anos depois, Pensamento Vivo. Eu pensei muito o que falar, o que dizer, quando se trata de um intelectual ou de um pensador tão importante como o senhor Lukács? E não somente aqui no Brasil, da forma em que Lukács chega, chegou para nós, por diferentes vias, diferentes grupos, mas também internacionalmente, como a vida de Lukács, a trajetória de Lukács, a militância de Lukács, e as contradições de Lukács foram um momento e uma linha fundamental de um pensamento da esquerda e de um pensamento de um nome que procurava desde a vida cotidiana, que foi um dos elementos muito importantes, entendendo como um terreno fundamental da vida para poder ir entrando em processos de complexificação e em processos de objetivações para poder entender e compreender a partir da gênese o ser existente, a ontologia, uma ontologia materialista, uma ontologia crítica, que se tornava necessária, que se tornava importante e imprescindível para poder refutar e combatir todas as tendências e as concepções que traziam, a partir de um sistema, de um modo de produzir da vida como o capitalismo, de um nível muito profundo de desumanização, de pobreza, de desigualdade. Desde dezembro de 2021, nos reunimos um grupo de pessoas, Laura, Sérgio, Rogério, Diego, Renata, Elisabeth, Mônica, Júlia, para pensar a continuidade do anuário de Lucas, que estava sempre no Instituto Lucas, que aí depois, meu querido colega, amigo, camarada Sérgio, vai explicar melhor. E a partir de aí pensamos que seria muito interessante poder realizar um encontro, um congresso em um formato de um encontro, onde era importante para nós reunir diferentes grupos, diferentes pessoas que pudessem trazer para nós o que estavam estudando, o que Lucas podia dizer a partir desse pensamento vivo, em essa constante presença e ausência sobre as perguntas contemporâneas de nossos tempos e na procura, não de respostas, mas de aproximações para poder entender melhor a sociabilidade e a profunda crise que nós estamos vivendo. Pensamento vivo por isso, porque Lucas ainda, assim como Marx e como outros pensadores, por mais que o tempo cronológico seja bem interessante, existe um outro tempo, que eu diria que são os fundamentos, são elementos fundamentais que nos podem trazer e enriquecer as ferramentas teóricas para pensar uma possível transformação e para apoiar a constante luta que todos nós, especialmente a classe trabalhadora e na luta das contradições constantes, poderíamos refinar colectivamente. Estudar por quê? Estudar não é um em si, é um para si, é um para nós, e é um para poder realmente, realmente trazer essas ferramentas para a luta cotidiana, porque é nossa vida, é nosso existente, mas permanecer nela com as possibilidades das suspensões necessárias para que todas as outras objetivações, são a partir da dimensão estética que tanto estudou o Lucas em sua grande obra, a estética, todos os complexos sociais da ontologia, assim como ele vai trazer e tentar entender a questão do método e de outros elementos com Hegel, com Marx, os aspectos do neopositivismo que nos ajudam a entender todas as concepções pragmáticas, todas as concepções, o relativismo ontológico, a concepção cética, que o que mais que fazem é limitar, limitar a pura necessidade, a um mundo de puras necessidades, justamente para que o elemento manipulador do capital e da valorização constante do valor deixem, sim, essas outras ampliações e a luta pela emancipação se fragilize. Nós pensamos que é possível, um outro mundo é possível, como falava também o nosso querido Mário Dwyer, um bucajano muito importante que, lamentavelmente, foi uma das vítimas da tragédia da pandemia e do Covid. Bom, eu vou, vou, estou aqui, não estou sozinha, somos muitos, apesar que podem pensar que somos poucos, é uma alegria imensa e desejo que estes dias, sexta, sábado e domingo, que depois vamos ir comentando um pouquinho, vamos ter três conferências, vamos ter três mesas a partir de uma hora da tarde e depois outras três mesas a partir das 15h30, sempre vocês poderão encontrar a conexão no canal do YouTube do Anuário do Lucax, então, no período da tarde vamos ter a mesa com a apresentação de trabalho, no qual agradecemos muito também aos autores e autoras que vão estar conosco, e à noite, quinta-noite, sábado, à noite e domingo, vamos ter três conferências, amanhã vai estar Miguel Veda conosco, o sábado Mariana Alves de Andrade e o domingo Vitor Sartori. O que mais posso dizer? Passo a palavra para o Sérgio, e estamos aqui para poder, todos juntos, poder pensar em formas de luta, formas possíveis para poder enfrentar este mundo que não está absolutamente nada, considerávelmente humano. Muito obrigada. Sérgio, estamos aí. Olá, Patrícia. Obrigadão. Bom, eu não preciso dizer para vocês o prazer que é estar aqui, eu depois posso testemunhar para vocês, eu acho que eu nunca conheci um grupo de jovens tão talentosos, tão trabalhadores quanto esse grupo que está por trás do Anuário, e que está organizando o Congresso e fazendo toda a parte técnica, para mim é emocionante ver o trabalho que eles estão fazendo, a dedicação que eles estão fazendo, a articulação entre eles, de fato é uma coisa muito legal. Enfim, para entrar no Congresso, provavelmente, veja, eu diria que o Lukács é o pensador fundamental, tem messar, que tem uma contribuição absolutamente importante, mas quando se trata de a gente pensar a possibilidade de uma revolução, eu vou falar todos os nomes, de uma revolução proletária que abre a transição ao comunismo, é disso que se trata, é para isso que Lukács escreveu a maior parte da vida dele, isso era a militância que Lukács tentava, era o que o Messaros pensava também, para fazer uma coisa dessa, a coisa fundamental, a coisa decisiva, sem a qual não é possível nenhuma teoria revolucionária, é a gente ter muito claro como que a humanidade faz a sua própria história, como que não tem, na história da humanidade, não tem nenhuma potência, nenhum mito, nenhuma instância que obrigue a humanidade a ter o destino que tem, a humanidade é a única responsável pelo seu destino, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelos avanços e pelas alienações, e veja, esse é o ponto de partilha de qualquer reflexão revolucionária, toda e qualquer reflexão acerca de um mundo futuro melhor do que esse, que seja uma reflexão que não parta, de que os seres humanos são os únicos demiúrgos, os únicos senhores do seu destino, necessariamente tem que depositar as esperanças, os projetos, as articulações, ações, está certo, os programas políticos, necessariamente tem que articular, tem que apoiar esses programas, etc., em forças, em tendências, em pensamentos que não são humanos, e o resultado sempre é profundamente conservador, a gente nunca teve uma teoria de fato revolucionária, eu estou pensando depois da Revolução Francesa, a gente nunca teve uma teoria de fato revolucionária que partisse do pressuposto de que o ser humano é algo fixo, que, portanto, tem uma essência que foi dada por Deus, que foi dada pela natureza, que foi dada por quem quiser, está certo, e que determina a história humana, que determina os limites da nossa história, que determina o que a gente deveria ser. Então, todo pensamento revolucionário tem que partir necessariamente da constatação de que os seres humanos são os únicos responsáveis pela sua história, que somos nós, os humanos, os únicos que podemos levar essa história para um lado ou para o outro. Olha que legal. Reconhecer que os seres humanos são os únicos responsáveis pela sua história só se tornou possível na história da humanidade, neste planeta Terra, só se tornou possível a partir de Marx, a partir de uma concepção materialista. Tem várias razões do porquê que nenhuma concepção materialista anterior a Marx foi capaz de superar as concepções idealistas. Se vocês pegarem desde Aristóteles até Hegel, as melhores explicações acerca do mundo humano, se vocês quiserem, as grandes ontologias até Marx foram todas elas idealistas, e é uma razão histórica para isso. Mas quando a gente chega no século XIX, quando a gente chega com Marx, é o primeiro momento que a humanidade pode olhar para si própria e dizer o seguinte, olha, a humanidade é o resultado de um longo processo histórico. Um longo processo histórico da própria humanidade, mas um longo processo histórico da humanidade que se inicia quando a gente passa do ser biológico da esfera da vida ao ser social através do trabalho. E veja, a humanidade é o resultado de um longo processo histórico, portanto, que tem na história da vida, na esfera biológica, a sua pré-história, mas a história da vida tem também uma pré-história, que é a história do desenvolvimento da matéria inorgânica, do desenvolvimento de todo o universo. Então, no século XIX, foi a primeira vez que a gente teve a possibilidade da humanidade olhar para si própria e dizer, olha, eu, humanidade, sou o único responsável pelo meu destino, porque, veja, a humanidade nada mais é do que uma esfera superior, uma forma superior de organização da matéria que vem da matéria inorgânica, matéria orgânica, até chegar até a gente. E o resultado disso é que a gente pode, portanto, compreender a nossa história como algo que é criado por a gente, criado com base no processo de afastamento das barreiras naturais, que é fundado pelo trabalho, e aí sai toda a ontologia do Lukács. Veja, num primeiro momento, a importância fundamental que o Lukács tem para o pensamento revolucionário é que ele coloca isso com todas as letras. A ontologia tem esse grande mérito, a grande virtude de colocar isso com todas as letras. O Lukács demonstra, a partir de Marx, o Lukács demonstra detalhes, não estou dizendo os traços gerais, isso ele faz com fartura, mas demonstra detalhes de como a humanidade faz a sua própria história e como nós somos os únicos responsáveis pela nossa história. Portanto, a transição para o comunismo ou a destruição da humanidade, as possibilidades reais, objetivas, que a história nos oferece hoje, essas duas possibilidades vão ser resultantes, vai ser uma possibilidade ou outra possibilidade, dependendo do que a gente fizer, dependendo das nossas opções, dependendo das possibilidades concretas que a gente tem de agir neste mundo que a gente vive. Então, para mim, isso é a questão absolutamente fundamental. E eu tenho a impressão que nós estamos reunidos nesse congresso hoje, iniciando hoje, vai até domingo, nós estamos reunidos nesse congresso, primeiro, para fazer uma discussão acerca disso, qual é a importância do Lukács para o pensamento revolucionário, qual é a importância do Lukács para a gente entender revolucionariamente esse mundo que a gente vive. Isto por um lado. Por outro lado, veja, a gente está aqui também para, enfim, comemorar uma notícia, é uma palavra ruim, mas, enfim, para marcar, está certo, que a gente está meio século sem Lukács, que ele morreu faz 50 anos, que a obra dele está se tornando cada vez mais importante, na medida em que o mundo avança, vai se tornando cada vez mais importante, e que no nosso país em especial, no Brasil em especial, é muito gratificante ver a quantidade de pessoas, muito jovens, começando a estudar ontologia, ou estudando ontologia para valer. Teve um seminário, estava vendo hoje à tarde pelo YouTube, teve um seminário na Bahia, em janeiro, sobre Lukács, extremamente interessante, jovens muito promissores, com discussões muito interessantes, onde a gente vai, tem gente estudando ontologia. Só para contar para vocês um fato, a gente vai ficando mais velho, a gente pode contar fatos. Quando eu vim aqui para Alagoas, foi em 93, 94, eu e o Ivo, a gente resolveu montar um centro de documentação Lukács, que a ideia era montar um centro, que a gente reunisse tudo o que tivesse de mais importante, de significativo, de tese, livro, etc., sobre Lukács. E a gente montou, chamava centro de documentação Lukács. E nesse momento, era muito engraçado, a gente fez um levantamento do que se estudava no Lukács, no Brasil, e a gente conhecia todo mundo. Estudava ontologia no Brasil para valer cinco ou seis pessoas, dos quais cinco eu conhecia, o Ivo conhecia o outro. Era isso que tinha de ontologia nos anos 90, está certo? Hoje, o que tem de gente estudando a estética, o jovem Lukács, a ontologia, eu já não tenho mais ideia. Vira e mexe a palestra de um livro, aparece uma tese. Então, isso é muito gratificante. Um pensador que tem essa importância, que está ganhando essa dimensão, está certo? Em nosso país, mas não apenas, eu acho que, para mim, é extremamente gratificante, é algo extremamente importante. O Congresso tem a ver com esse fato, e o Congresso tem como finalidade também contribuir, está certo? Para que essa tendência se esparrame, essa tendência se torne mais intensa. Detalhes, está certo? Esse Congresso está sendo organizado pelo Anuário Lukács. O Anuário Lukács, até o ano passado, vinha sendo publicado pelo Instituto Lukács, que, infelizmente, resolveu encerrar suas atividades. O resultado disso, então, é que surgiu um outro agrupamento, que não era ligado ao Instituto Lukács, surgiu um outro agrupamento de pesquisadores, basicamente jovens, mas tem alguns professores mais antigos, alguns pesquisadores mais antigos, mas eu diria que o CERN é um agrupamento muito jovem e que está tocando o Anuário Lukács. Vai publicar esse ano um anuário muito, um anuário, quase 400 páginas, está certo? Com artigos interessantíssimos. Tem um dossiê sobre Lukács e o stalinismo, que está muitíssimo interessante, tem coisas muito boas. Desse Congresso, tem várias, 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 várias exposições, várias, 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 várias exposições, que são muito interessantes, que devem render também artigos para o Anuário, está certo? Tem a exposição, a entrevista do Zoltan, que é um depoimento maravilhoso, que a gente vai apresentar para vocês hoje, que é um depoimento maravilhoso, hoje vai ser um pedaço desse depoimento, talvez o Anuário possa publicar, na íntegra, esse depoimento, que é um documento histórico muito importante, muito interessante. Enfim, está certo? Então, isso é o Anuário. Junto, apoiando, ainda que eu diria de uma forma muito tímida, mas apoiando, tem o Coletivo Veredas. O Coletivo Veredas, como vocês sabem, acho que muita gente conhece, o Coletivo Veredas tem cinco ou seis anos de existência, a gente é um pequeno coletivo, um agrupamento de professores, estudantes, alguns trabalhadores, e o que a gente faz é publicar livros revolucionários. A gente publica os livros, todos eles, absolutamente sem lucro, o trabalho é militante, o custo que a gente tem é o custo de transporte, gráfica, está certo? Revisão de português. Então, enfim, a gente tem um site em que a gente já publicou 40 títulos, entre eles, está certo? A Ontologia do Serso Social, que a gente publicou nos dois volumes que o Lukács queria, o volume 13 das obras completas e o volume 14 das obras completas do Lukács, que era assim que o Lukács queria que fosse publicado. É uma edição bilingue, a primeira edição bilingue do mundo, da ontologia. Tem várias correções que a gente fez do texto alemão a partir do manuscrito deixado por Lukács e é o primeiro que tem o índice de assuntos, tem o aparato crítico, tem o índice de assuntos. A gente publicou também um texto que era inédito no Brasil, que era o pós-fácil que o Bensler escreveu, que era o editor do Lukács, para a edição alemã da ontologia. Bom, além disso, o Coletivo Veredas recebeu agora, semana passada, 10 mil livros que restaram do Instituto Lukács. Então, a gente está fazendo uma enorme campanha de venda de livros, está certo? Que a gente tem que vender esses 10 mil livros em seis meses ou coisa que valha, porque não há dinheiro para manter esses livros em estoque, nós temos que alugar um lugar para deixar os livros estocados, a gente não tem dinheiro para manter mais do que seis meses. Então, nós estamos fazendo uma grande promoção de livros, a gente chama de combo, mas tem uma enorme promoção de livros, que eu sugeri que vocês entrassem no site do Coletivo Veredas e dessem uma olhada lá, está certo? A ontologia está saindo, dentro dos combos, tem a ontologia saindo por 15 reais, 17 reais, os três volumes, está certo? Os dois volumes mais o aparato crítico, etc. Está certo? Então, veja, isso é basicamente, foi basicamente dessa estrutura que saiu o Congresso, e a gente está feliz por estar aqui, está certo? E o programa de hoje é a gente apresentar um depoimento do Werner Jung, já vou falar mais sobre ele, e a entrevista do Zoltan, que é o neto do Lukács. O Werner Jung, na Europa de hoje, veja, na Europa a gente tinha, até uns 10, 15 anos atrás, pouco menos talvez, a gente tinha três grandes pensadores ligados a Lukács, que era o Nicolas Tertullian, o Gui Doudrini e o Istvam Messares. O Tertullian e o Messares faleceram, a gente tem o Gui Doudrini hoje, que é o último dos grandes, ainda vivo, já está com uma idade bastante avançada, mas continua tocando mensagens com a gente, mantendo contato com a Mariana, ajudando a tradução da obra dele que a gente está fazendo no Coletivo Veredas, e passando esses três grandes, está certo? O próximo grande, que vem dessa geração seguinte, a do Tertullian, Messares e Oudrini, é o Werner Jung. O Werner Jung é uma pessoa muito interessante, é um pesquisador muito sério, é a pessoa que está coordenando a reedição das obras completas de Lukács pelas teses, essa editora alemã, e é uma pessoa que joga no cenário europeu uma importância muito grande na defesa do pensamento de Lukács, na defesa de uma perspectiva de esquerda, não é exatamente uma perspectiva que, olha, Lukács era um pensador extremamente interessante, pena que era comunista, pena que apoiava a União Soviética, essa não é do Werner Jung, é muito mais a esquerda. Então, é uma pessoa extremamente interessante, trabalhou muito tempo junto com o Bensler, foi o último editor que o Lukács teve, que editou a ontologia, começou a editar as obras completas de Lukács pela Luz Terrania de Verlagro, então é um depoimento do Werner Jung muito interessante e muito importante. E depois disso, a gente vai ter a entrevista que o Werner Jung deu para a gente, está certo que vocês vão ver um bolo de informação que tem, que para mim era informação completamente inédita, uma informação extremamente interessante. Eu encerro por aqui, então, e eu passo, então, para o pessoal da técnica aí, para eles poderem abrir com vídeos do Werner Jung. Deve ter um lagzinho, como sempre. Algumas perguntas sobre a importância de Jorge Lukács, 50 anos depois da sua morte. Facing certa morte, alguns estudantes de Budapest de Georg Lukács, incluindo o apósito escritor e escritor Istvan Urschi, decidido interview the revered teacher e philosopher regarding his biografical stations. Lukács willingly followed this request and then, a few months before his death, he sent on some autobiographical notes under the telling title Gelébtes Denken. In certain parts of both the interview with Lukács and in his notes there was talk of the fact that there were no inorganic elements in his intellectual development. Indeed, it was mentioned that everything was a continuation of something else and something that had gone before. He also points out, for example, that he had been continually working on renewing Marxism since the end of the 20s, in the time when he had ceased to play an active role in Hungarian party politics and had completed his split with the Blum thesis. He had finally, by this time, interpreted Marxism as ontology. This commitment to a straightforward development, perhaps even to a teleology, something we can also find in Goethe's biography, and in his foundation in Dichtung und Wahrheit, does not compel us to unnecessarily shorten Lukac's life and thought, nor to drive a wedge between the young pre-Marxist intellectual and the old Marxist, but rather to consider the whole Lukac and to appreciate him as a whole. If we look at Hungary, from this perspective, a large number of similarities can be noted. For example, the fact that the philosopher is driven by a profound inner impulse, the ethical desire to create the foundations for a good life with regards to the individual as well as society. In other words, to create a community as we could see in his early works or a socialist society as the Marxist expressed himself at the time. Even his early curriculum vitae, which he attached to the habilitation at Heidelberg University in 1918, an enterprise which, as we all know very well, failed and which would then also basically end Lukas' pre-Marxist period of faith. Mentioned at the end that he had drafted, among other things, various works on ethics, which, however, were not yet ready for publication. And he repeats a similar thought more than 50 years later in one of his last interviews, which he gave to the German journalist Adalbert Reif. In the interview, he states in fact that he was on the verge of writing a theory of human activity, starting with everyday life and ending with ethics, which would show how humanity has developed and will develop from what Marx called the more silent generosity of animals to a no longer silent generosity under socialism and communism. End of quote. Only a few drafts of this can be found in the Budapest estate, including notions, concepts, and a multitude of quotations. In other words, Lukács had the intellectual vanishing point ethics in his mind for the rest of his life, without him ever being able to fix this point systematically. It remained a stimulus, a task, an intellectual challenge for him until his deathbed. deathbed. So, the question remains, did he fail? No, on the contrary, because during his life, in the course of his intellectual development, he created a body of work which commands our respect. It is something we can learn from and remains in many respects, as expressed in the words of his childhood friends, Ernst Bloch, unacknowledged and encourages us to keep thinking. This does not mean that we have to revert to hagiography and let Lukács get away with everything. There are large numbers of errors, distortions, and ideological false interpretations. But the intellectual consistency with which Lukács expressed what yet already recognized early on demands our respect. For example, the protocol-like and alienated standardization of bourgeois life, the necessity of overcoming this form of society, and the insight into adopting a sublime standpoint and taking aim at the totality of everything that has become and is in the process of becoming. In the different essays from both of his early collections, The Soul and the Form and Aesthetic Culture, he reads a wide cross-section of literary works, ranging from the early romantics through to the literary scene around the turn of the century at a basic opposition to hated bourgeois culture. From the philosophical and sociological perspective, and as a result of his studies of Georg Simmel, Max Weber, and Hegelian philosophy, he interprets in his history of the development of modern drama the post-Shakespearean development as a desperate, hopeless attempt by the genre to give bourgeois society and its conflicts tragic features. Taking into account the history and development of the modern novel, Lukács continues this line of thought in his theory of the novel, thus continuing the arguments of Hegel, which expresses the transcendental homelessness of modern man, of an individual who can only be understood as problematic. Either it acts grotesquely, as in the case of abstract idealism, ignoring social demands and requirements type Don Quixote, or it simply leans back quietistically and renounces all social interventions, as in the case of disillusionment romanticism type Oblomov. A balance can no longer be achieved, only impotent watching is possible. until Lukács starts to believe in history and class consciousness, thus beginning his Marxist apprenticeship that he has found in proletarian class consciousness and in the consistent further thinking of Hegelian approaches, the transmission belt for the revolution and at the same time an intellectual coordinate that allows us to understand the historical development of our human history and to influence it in terms of practical philosophy. Against this background, Lukács' certainly most problematic writings, the essays from the 30s until The Destruction of Reason from 1954 seem at least understandable. There is no innocent philosophy in Germany from Hegel to Nietzsche. Rather, the apologetic character must be taken into account and moreover, the history of reception must always be considered. If you will, the grand sum of Lukács' thinking is summed up in his extensive late work in The Eigenart Esthetischen, The Character of the Aesthetics, as well as in the Ontologie des Gesellschaftlichen Seins, Ontology of Social Being, in which early insights and findings are dialectically suspended. The main core of his aesthetics is a systematic description of realism which revolves around the fact that realistic works of art all express the humanization of man in concrete terms. He then reconstructs Marxist philosophy as an ontology starting from the basic formulation of Marx the basics of political economy. These categories have to be qualified as forms of existence determinations of existence as Marx expressed it and reality and history must be observed and analyzed in their processual complex character. Fifty years after Lukács death and now more than thirty years after the collapse of real existing socialism in the Warsaw pucked states we should be able to address the possibilities of movement and development of humanity from a sublime point of view and can take comfort in addressing it as a point of view from totalitarianism the true is the whole art and literature and all cultural objectivities can offer guideline for this and may above all provide an ethical impulse to determine our thoughts and actions thank you wow esse é o Werner Jung uma figurinha um cara muito legal vocês percebem a perspectiva dele uma perspectiva muito mais muito mais da totalidade da obra do Lukács do que a trajetória dessa geração mais recente que a gente ficou na estética ou fica no jovem a gente eu me lembro a gente não tem nenhum nenhum de nós estudando a totalidade do Lukács é algo enfim mas como essa nova geração que está vindo é nova pode ser que novas coisas aconteçam a gente tem um pequeno problema técnico o vídeo com a entrevista do Zoltan não vai ser possível passar agora a gente vai passar duas vezes esse vídeo a gente vai passar hoje às dez e meia da noite vocês tem que acessar o canal do YouTube os links que foram mandados antes ontem antes de ontem estão com problema o Simpla cancelou aqueles links então vocês tem que acessar os canais do YouTube e a gente vai passar o Verne Yunga às dez e meia hoje da noite e amanhã às onze e meia da manhã antes da primeira mesa então a gente vai fazer as duas apresentações do Zoltan vocês desculpem a falha mas foi um problema de conexão de internet enfim essas coisas e no lugar da entrevista do Zoltan eu fiquei de fazer uma pequena palestra para vocês sobre a questão do Lukács ontologia e aí se for possível tecnicamente vai ter direito a perguntas eu estou pensando portanto em falar até as oito e meia oito e quarenta não mais do que isso e aí a gente a gente abre para perguntar para vocês enfim tá certo a gente abre para uma conversa tá certo e aí a gente tem o Zoltan repetindo para vocês hoje às dez e meia da noite e amanhã às onze e meia da manhã antes da gente antes da gente ou amanhã antes de ter a primeira mesa e lembrar para vocês que vocês têm que acessar o canal do YouTube tá certo não os outros links porque aqueles links o Simpla cancelou deu algum problema com eles o que eu gostaria de falar com vocês eu não sei com o que eu estou falando isso é uma coisa muito estranha eu não sei com o que eu estou falando mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o que o que que significou para a minha geração de militantes ter encontrado a ontologia do Lukács nos anos 90 tá certo tentar situar para vocês o impacto a importância que teve eu acho que nesse sentido eu posso falar no meu caso mas eu acho que eu posso falar no caso do Zé Paulo do Carlos Nelson do Leandro com todas as diferenças do Ricardo Antunes da Mariolanda Pinás da Baixa com todas as diferenças que existiam já naquela época entre nós e que existem hoje tá certo veja qual que era o cenário que a gente vivia é para essa geração que militou nos anos 60 ou como a minha que começou a militar nos anos 70 é o grande o grande o grande o grande paradoxo da história que a gente não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo era que nos anos né nos em 59 final dos anos 50 comecinho dos anos 60 tinha se encerrado a maior crise revolucionária que a humanidade jamais tinha tinha vivido né então se vocês pegarem né desde que apareceram as revoluções a primeira revolução é a revolução inglesa do século 17 a primeira grande revolução para valer foi a revolução francesa que durou 26 anos né de 1789 a 1815 quando é derrotado Napoleão veja esse ciclo revolucionário de 26 anos modificou a Europa profundamente bom a gente tem esse ciclo revolucionário no século 20 que se inicia ou em 1905 ou 1917 dependendo do autor mas se estende até 49 quando termina quando termina a revolução chinesa quando o exército vermelho toma Pequim veja esse é o perigo revolucionário mais longo e mais esparramado pelo planeta Terra que a gente jamais teve que a humanidade jamais teve a gente teve revoluções nos cinco continentes teve revolução em países extremamente atrasados como o caso da Rússia da China né em países mais desenvolvidos como o caso como o caso da Espanha você teve você teve não exatamente revoluções mas grandes lutas de classe na Inglaterra na França então você teve momentos em que em que você teve nesse período revolucionário vamos dizer assim uma presença né do impulso revolucionário na vida cotidiana como a gente nunca tinha tido antes na história humana e todavia veja era uma constatação que todas essas revoluções não tinham conseguido superar o Estado a propriedade privada as classes sociais a exploração do ser humano pelo ser humano a família monogâmica era uma constatação então pra gente que era militante naquele momento a gente olhava pra história e falava olha todas as revoluções deram errado como é que a gente ainda pode defender a revolução como é que a gente ainda pode defender tá certo que a revolução é necessária é possível a gente tem que lutar a favor dela veja o que a gente fazia naquele momento era meio que transformar necessidade em virtude sabe quando o desespero passa você não tem muito o que fazer você faz o que é possível fazer então o que se fazia naquele momento é assim olha por que as revoluções não deram certo as revoluções não deram certo porque o estalinismo traiu a revolução mas os estalinistas diriam porque os maoístas traíram a revolução os maoístas diriam porque os trotskistas traíram a revolução os trotskistas diriam porque então dependendo de qual a posição política que o indivíduo assumia ele identificava determinados determinados erros determinadas linhas teóricas linhas ideológicas concepções políticas que seriam responsáveis por essas derrotas todas e o resultado disso tá certo é que a gente ficava sem ter a capacidade de explicar por que todas as revoluções deram errada e o resultado disso é que a gente começa a fazer necessidade de virtude então por exemplo na década de 60 os maoístas defendiam que a China seria socialista os estalinistas defendiam que aquilo que tinha lá era o socialismo real na União Soviética aquilo que tinha lá ainda socialismo real né o PC do B um pouco depois vai defender que o único país socialista era a Albânia e assim sucessivamente e vocês percebem que isso virava uma treslocada loucura porque claro que a Albânia não era que a China não era que a velha União Soviética não era claro que não era tinha alguma coisa profundamente errada veja neste cenário começa a surgir entre os revolucionários a seguinte tese as revoluções não deram certo porque de fato o ser humano tal como a teoria liberal diz o ser humano é na sua essência um proprietário privado na sua essência ele é um ser concorrencial na sua essência ele é ele é ele é um animal concorrencial ele é um proprietário privado ele sempre quer mais e isto faz com que a revolução nunca dê certo porque quando você faz a revolução como diria o Marx lá na ideologia alemã a velha merda se repõe tudo de novo então veja começa a surgir entre os revolucionários começa a ganhar força entre os revolucionários começa a ganhar força uma concepção liberal e a concepção liberal tem sua pedra fundamental seu apoio fundamental na tese de que o ser humano ele recebe da natureza uma essência fixa a essência burguesa o ser humano seria sempre para sempre sempre teria sido e vai ser para sempre um ser humano burguês porque essa é a natureza do ser humano o ser humano teria por natureza ser um proprietário privado se vocês perguntarem para os grandes pensadores burgueses eu estou pensando aqui em Locke pensar em Rousseau pensar em Voltaire pensar em Diderot por que o ser humano é essencialmente burguês eles diriam porque essa essência nos foi dada pela natureza sim, mas por que a natureza deu essa essência para a gente porque Deus fez a natureza assim então no limite no limite no limite para os pensadores burgueses revolucionários lá do período moderno a explicação última da história humana por que a história é assim não é diferente e portanto agora nos revolucionários da minha geração por que as revoluções não deram certo? porque o ser humano tem uma essência imutável e essa essência eterna imutável portanto não histórica não transformável essa essência imutável é a essência do homem burguês então a gente sempre vai viver numa sociedade burguesa o que dá para a gente fazer é lutar por uma sociedade burguesa que seja uma sociedade burguesa um pouco melhor um pouco menos injusta um pouco mais desigual um pouco menos desigual está certo? isso é que dá para fazer veja esse substrato ideológico levou uma parte importante da esquerda brasileira com a qual eu tinha contato da qual eu fazia parte levou uma parte importante dessa esquerda para a política burguesa levou para o PSDB alguns levou para o PT muitos está certo? levou 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 para o PST outros está certo? e aí a concepção no fundo no fundo no fundo era olha já que não dá para destruir o Estado destruir a propriedade privada implantar o comunismo construir o comunismo já que isso não é possível vão lutar pelo aquilo que é possível é preferível uma sociedade burguesa menos injusta uma sociedade burguesa mais democrática do que o oposto então veja isto isso serviu como pano de fundo ideológico para muitos e muitos militantes importantes batalhadores sérios que tinham enfrentado a ditadura alguns enfrentaram tortura outros enfrentaram situações de vida extremamente duras extremamente arriscadas então pessoas pessoas que têm um valor pessoas que são valorosas militantes valorosas fazer a transição está certo? para esse universo ideológico político eu diria moral está certo? burguês e o resultado disso é que eles se transformaram de fato em dirigentes burgueses veja vários deles mantiveram eu diria para vocês uma certa integridade pessoal uma certa honra pessoal não se corromperam mas muitos deles uma maioria deles se corrompeu profundamente profundamente entrou no estado começou a participar de todas as bandalheiras e eu não preciso continuar a história para vocês veja quando nos anos 90 a ontologia começa a chegar para a gente para mim chegou especificamente através do chazinho eu conheci o chazinho lá na Paraíba o chazinho me convenceu que valia a pena estudar a reprodução aquele capítulo da ontologia reprodução eu começo da reprodução fico encantado com a ontologia porque pela primeira vez eu tenho todos os argumentos necessários a demonstração cabal tá certo a demonstração completa de como que a teoria liberal é falsa como que de fato o ser humano faz a si próprio através do trabalho categoria fundante esta é a questão decisiva e isto foi extremamente importante naquele debate naquele debate primeiro naquele primeiro momento de encontro tá certo foi extremamente importante para possibilitar que pelo menos alguns não gravitassem para o cenário ideológico liberal e portanto não se transformassem em indivíduos burgueses podiam ser indivíduos burgueses progressistas mas indivíduos burgueses traidores da revolução proletária portanto traidores do proletariado portanto veja que coisa interessante no mesmo tempo no mesmo tempo que isso está acontecendo tem início no final dos anos 80 mas muito fortemente nos anos 90 entre nós entre nós brasileiros tem início as teses acerca do fim do trabalho tá certo pessoal assim a gente a gente né recordando 30 anos atrás se eu começar a contar para vocês vocês não vão acreditar as barbaridades que foram escritas tinha um ex-marxista importante tá certo ex-importante era importante lá atrás tá certo que se chamava Adam Schaff ele escreveu um livro que se chama Sociedade Informática ele escreveu esse livro pessoal em 86 por aí 85, 86 vocês lembram que o muro de Berlim cai em 89 e a União Soviética se dissolve em 91 escreveu esse livro pouquíssimos anos antes e no livro ele diz o seguinte olha tá aprovado não tem dúvida que até a gente chegar no ano 2000 portanto 14, 15 anos para frente até a gente chegar no ano 2000 não tem mais trabalho manual porque os robôs estão entrando e os robôs vão substituir os trabalhadores manuais em todas as fábricas e ele já ele anuncia naquele livro que já existe fábrica já existiriam fábricas no Japão que não teria mais trabalhador que seria só robô o que é uma mentira pessoal isso nunca existiu tá certo isso nunca existiu mas enfim ele anuncia isso no livro e ele diz que o grande problema que a humanidade vai ter a partir daí a partir de quando o trabalho manual terminar é o que fazer com o tempo livre porque as pessoas não tem mais trabalhar o robô vai fazer tudo o que as pessoas vão fazer com o tempo livre as pessoas vão entrar em crise existencial não tem o que fazer da vida então a questão decisiva seria desenvolver novos hobbies fazer os seres humanos se divertirem com hobbies porque senão os seres humanos vão entrar vão todos ficar loucos e ele tem absoluta certeza que vai ser possível a humanidade como um todo é desenvolver novos hobbies porque a burguesia diz ele não é uma classe ignorante não é uma classe burra então o que a burguesia vai fazer é ela vai pegar essa enorme riqueza produzida pelos robôs vai concentrar a maior parte para ela mas ela vai vai repartir uma parte ponderável disso para evitar que exploda uma revolução porque ela não é idiota então o que a gente vai ter vai ser uma sociedade que não vai ter classe operária não vai ter trabalhador mas vai ter burguesia a burguesia continua concentrando o capital agora produzido pelos robôs olha a loucura está sendo produzido pelos robôs e o resultado disso é que a burguesia com esse dinheiro vai pingar um dinheirinho para que as pessoas fiquem satisfeitas não façam revolução desenvolva os seus novos hobbies e isso vai ser a humanidade futura veja que coisa louca ele dizia que nesse sentido a União Soviética estava muito mais adaptada aos novos tempos porque lá como não tinha uma propriedade privada típica não tinha essa propriedade privada era tudo propriedade estatal a transição ia ser muito mais fácil veja três ou quatro anos depois acabou a União Soviética a gente já está vinte e tantos anos entrados no século XX e cadê cadê o grande problema da humanidade isso é o que fazer com o tempo de sobra que tem porque ninguém mais trabalha que só tem robô pelo contrário o que a gente tem hoje é um problema de desemprego que não para de crescer está certo a questão do trabalho continua sendo absolutamente fundamental mas veja e esse era um cara levado a sério eu não estou brincando com vocês isso era estudado mestrado e doutorado era um cara levado a sério está certo e vai daí para fora está certo vai daí para fora para vocês terem uma ideia eu estava fazendo o doutorado nesse momento na Unicamp eu era orientando o Ricardo Antunes e eu estava fazendo lá na Unicamp e a gente teve um curso com o Vilmar Farias que era um baita sociólogo super importante e tal e era assessor da Ruth Cardoso esposa do Fernando Henrique Cardoso que nesse momento era presidente e a gente teve um embate em sala de aula ele fez uma ele fez uma 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 fala meio meio descabida eu retruquei algo para ele ele saiu assim vocês lucaxianos são dinossauros vocês não sabem o que estão falando vocês perderam noção da história era esse nível de pressão que a gente tinha era assim que se debatia está certo nesse contexto veja você ter Lukács demonstrando para a gente que o trabalho é categoria fundante e que esse trabalho por ser categoria fundante evolui do trabalho de coleta do modo de produção primitivo para o modo para o trabalho escravista do modo de produção escravista para o trabalho do servo no modo de produção feudal e para o trabalho proletário no modo de produção capitalista isso possibilitava a gente dizer olha vocês estão redondamente enganados vocês não sabem o que vocês estão dizendo o trabalho é sempre fundante da humanidade e no modo de produção capitalista é o trabalho proletário enquanto tiver capital tem trabalho proletário veja foi isso que possibilitou o Ricardo possibilitou a mim possibilitou o Berriel e a Maria Orlando Pinassi ao 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 Carlos Nelson tá certo ao Zé Paulo e vários outros é isso que possibilitou a gente enfrentar essa luta ideológica e se transformar e ter algum sucesso nesse nesse confronto porque na medida em que essa onda vai passando tá certo que os robôs não não substituem o trabalho como diziam que que é que é substituir não substituir a classe operária como dizia que é que é substituir né e o grande problema continua sendo que a gente vive numa sociedade capitalista que concentra a riqueza num polo e miséria no outro veja na medida em que isto vai vai acontecendo bom a gente vai tendo razão a história vai dando razão pra gente e a gente não teria tido a possibilidade de fazer isso se não tivesse tido contato com ontologia né se o Lukács não tivesse ensinado pra gente o que Marx tá certo havia descoberto no século XIX veja mas não foi só isso veja isso tudo na década de 90 tá certo mas não foi só isso vocês se lembram que o aluno mais brilhante que o Lukács tinha e que o Lukács queria que o substituísse na cátedra de estética na Universidade de Budapeste era o Istvam Messaro e o Istvam Messaro já tinha uma vasta produção na década de 90 já tinha uma vasta produção teórica ele já tinha produzido um livro que eu só vim conhecer em 83, 84 que não tinha sido publicado no Brasil ainda que chamava o conceito de alienação em Marx que depois foi traduzido no Brasil certo né mas ele tinha uma vasta produção e ele tá certo vai chegar na década de 90 publicando a sua obra-prima o Paralém do Capital e ele é o cara que a partir das concepções de Lukács ele é um cara que estudou com Lukács era a pupila do Lukács veja eu e Cristina a gente se encontrou com Messaro e a Dona Tela a esposa de Messaro algumas vezes não muitas mas algumas vezes e numa dessas vezes que a gente se encontrou em Londres eu tava eu tava andando com com Messaro na rua eu tava comentando com ele que eu ficava completamente surpreso pra mim era uma coisa fascinante como ele jamais perdia a essência das coisas quando ele ia analisar alguma coisa ele pegava a essência e ia atrás o mundo fenomênico não o atrapalhava ele deu uma risada tinha uma risada grossa assim deu uma risada também com o mestre que eu tive isso eu aprendi com Lukács e essa 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 concepção decisiva que o trabalho é a categoria fundante que o trabalho remete sempre pra além de si próprio portanto do trabalho é fundada toda a reprodução social etc veja isto tudo tá certo o Messaro vai tirá-lo do próprio Lukács isto é a base fundamental é a estrutura eu diria pra vocês é a pedra de toque tá certo de todo para além do livro do Messaro para além do capital então além do Lukács dá pra gente esses argumentos tá certo contra a concepção liberal de que o ser humano é necessariamente burguês portanto a gente tem que apoiar os partidos burguês contra as concepções neoliberais de que os robôs iam substituir o trabalho que o trabalho tava terminando tá certo ainda a gente teve a contribuição que o Lukács deu via Messaro que Messaro vai ser o primeiro cara que vai analisar a história das revoluções no século XX e ele vai dizer veja nenhuma das revoluções podiam dar certo porque a época das revoluções ainda não tinha chegado a crise estrutural do capital ainda não tinha chegado aquela descoberta do Marx que o modo de produção só abre a possibilidade de transitar pra um outro modo quando esgota os seus fundamentos o Messaro vai dizer isso só vai acontecer a partir de 1970 quando começa a crise estrutural do capital por causa disso nenhuma das revoluções poderiam ter aberto a transição ao socialismo todas elas terminaram encerradas cercadas no seu plano nacional todas elas não puderam fazer outra coisa se não desenvolver as forças produtivas do capital todas elas tiveram que intensificar o Estado todas elas tiveram que desenvolver portanto o Estado o aparelho repressivo e o resultado disso ele vai dizer o Messaro vai dizer veja todas as revoluções de alguma forma e essa forma varia muito de país a país de revolução a revolução mas todas as revoluções que foram vitoriosas em que os revolucionários tomaram o poder o que elas fizeram de fato foi transformar os seus países de países extremamente atrasados que tinham traços pré-capitalistas muito intensos transformar esses países em países capitalistas em países em que o capital domina de uma forma avançada em que você tem uma estrutura avançada do próprio capital e que portanto começa a participar do mercado mundial está certo como reprodutora como país que reproduz o próprio capital veja quando ele diz uma coisa dessa pela primeira vez a gente pôde entender por que cargas d'água é que o problema não estava nos erros que os revolucionários cometeram claro que erros está certo todo o processo veja se numa greve erros são cometidos imagina um processo revolucionário se o namoro erros são cometidos imagina um processo revolucionário claro que tem erros mas veja o fundamental das derrotas revolucionárias não foram os erros que os revolucionários cometeram o fundamental é que os revolucionários imaginaram ser possível o que não era possível então os revolucionários em vez de dizer ó pessoal não vai ser possível fazer o socialismo a gente vai fazer o que é possível tá certo veja os revolucionários começam a dizer isto que é possível que não era o socialismo como eles pensavam no passado isto que é possível é o socialismo real então eles começam a pensar o que nada mais era do que uma nova forma da exploração do trabalho pelo capital o que o Messaro vai chamar da sociedade pós-revolucionária então veja quando isto tá certo o Lukács de Messaro chega na década de 90 finalmente finalmente foi possível a gente ter as respostas que possibilitavam a gente olhar para o mundo e começar a entender o mundo de uma forma revolucionária veja nem a alternativa liberal burguesa o ser humano é essencialmente burguês portanto não tem saída da sociedade burguesa não tem saída do capitalismo portanto vamos apoiar os partidos burgueses para ter um capitalismo pelo menos melhor a primeira alternativa a segunda alternativa a classe operária tá acabando portanto não tem mais revolução proletária porque não tem classe operária porque os robôs vão tomar conta de tudo e a terceira alternativa por que as revoluções não deram certo não deram certo porque não era possível aquele momento histórico ainda não dava certo e isso é que vai dizer o Messaro é a parte que tem que ser superada tanto do Marx quanto do Lenin da Rosa Luxemburgo e tudo mais e todos os outros grandes grandes revolucionários todos eles partiram do pressuposto que a revolução estava na ordem do dia lembra Marx escrevendo com Engels o manifesto um fantasma a Ronda Europa fantasma do comunismo veja isso foi mantido por todos os revolucionários o Messaro vai dizer que ele estava errado esta análise do capitalismo essa análise do capital está equivocada na verdade o capital ele só esgota suas possibilidades de desenvolvimento se torna portanto numa mediação social se vocês querem falar como o Messaro no metabolismo social essencialmente alienante portanto destrutivo do ser humano e do planeta Terra veja isso só vai se tornar de fato possível de fato a partir da década de 70 e a partir daí então abre-se um período em que as revoluções proletárias que vão de fato ser planetárias não vão ser nacionais e que vão abrir a transição ao comunismo se tornaram possível veja o fato de se tornar possível não quer dizer que necessariamente vai acontecer lembra que eu estava começando no meu primeiro momento aqui nesse congresso nessa abertura que eu estava dizendo para vocês que o Lukács estava dizendo que uma das coisas importantes da ontologia é que demonstra que os únicos responsáveis pela nossa história somos nós mesmos bom, está aí a nossa responsabilidade se a humanidade vai se destruir junto com o capital ou se a humanidade vai superar o capital e vai em direção ao comunismo isso depende em larga medida do que nós enquanto coletividade enquanto totalidade enquanto gênero humano do que nós fizermos e isto de fato é o que vai decidir para onde a humanidade agir para onde a humanidade atuar e de fato para onde a humanidade vai então estas possibilidades elas estão abertas a questão portanto é veja se está dada a possibilidade ela vai acontecer ou não depende muito depende das circunstâncias concretas depende de como vai evoluir a crise do capital depende como a burguesia e o proletariado estão evoluindo neste processo histórico e depende em larga medida do acaso porque todo processo revolucionário assim como todo fenômeno social mas todo processo revolucionário tem dentro dele um enorme quanto um de acaso ele não se anuncia com anterioridade está certo há dois dias atrás eu estava fazendo uma fala para um pessoal lá do Ceará e eu estava lembrando um fato que para mim é muito é muito é muito indicador disso que eu estou dizendo para vocês de como um acaso é importante na reclusão dos momentos revolucionários no dia 29 eu estou enganado no dia 19 de janeiro de 1917 então veja a revolução russa começa no dia 8 de março de 1917 lembra disso dia internacional da mulher etc na Rússia como o calendário era atrasado era o dia 23 de fevereiro está certo mas no calendário digamos ocidental 8 de março então no dia 19 de janeiro o Lenin está fazendo uma palestra para um grupo de militantes sindicais certamente de esquerda porque naquele momento de 1917 querer escutar o Lenin era um militante de esquerda está certo e o Lenin faz uma longa fala acerca do momento que está se vivendo a questão revolucionária a questão do sindicato e no momento final nas últimas sabe ela eu nos últimos dois ou três parágrafos ele diz o seguinte que ele tem absoluta certeza que essa geração de revolucionários que está surgindo uma geração tão promissora não só vai conhecer a revolução como vai ser capaz de vencer tomar poder na revolução e abrir a transição ao comunismo mas que isso é tarefa para a próxima geração porque naquele momento em 1917 está dizendo ele todos os partidos revolucionários viraram contra revolucionários estão apoiando as suas burguesias na guerra imperialista a internacional revolucionária que era a segunda internacional que teve o Marx o Engels etc ela desapareceu porque os partidos não podem mais ter nenhuma ação conjunta porque todos eles agora estão apoiando as suas burguesias uma contra a outra portanto um partido está mandando o seu proletariado matar o proletariado do outro partido já internacional acabou então ele fala nós temos que reconstruir os partidos nós temos que reconstruir internacional veja faltava sabe ela eu 50 dias para começar a revolução e Solene que é um dos principais dirigentes políticos que é conhecido pela sua pela sua fineza pela sua habilidade em analisar a conjuntura em perceber para onde as coisas veja ele achava que a revolução era uma questão de décadas era uma questão de gerações faltavam 50 dias veja ninguém garante que a gente está 50 dias num próximo ciclo revolucionário mas ninguém garante que a gente não está também percebe isso depende do que vai acontecer da história e o acaso aí tem um grande acaso o acaso aí tem um grande papel tá certo então veja eu queria encerrar essa fala meio que de improviso queria abrir para as perguntas deixa eu aliviar aqui se vai ser possível a pergunta abrir aqui para as perguntas ver o que o que o pessoal na técnica está 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 pensando pessoal da técnica alguém me diga aí se a gente vai ter pergunta ou não tá certo mas dizer para vocês que é um enorme prazer mesmo falar assim de improviso é um enorme prazer tá certo saber enfim poder discutir com vocês se a gente puder ter alguns perguntas para a gente debater o prazer vai ser maior ainda só para lembrar então a gente vai ter uma apresentação do vídeo do Zoltan agora às dez e meia da noite da entrevista do Zoltan amanhã a gente reprisa às onze e meia da manhã e levar para vocês entrarem pelo canal do Anuário Lukács no YouTube não naqueles links antigos que foram pelo Simpla porque enfim o Simpla cancelou aqueles links tá certo então eu termino aqui passo para a Patrícia que deve dar que deve ter deve ter mais notícia aí com você Patrícia tudo bem que bom Sérgio te escutar novamente sempre um prazer Sérgio eu vou eu vou te ler uma pergunta aqui de Fábio Alves dos Santos Dias para ver enfim Fábio diz Sérgio como você encara o pensamento dos jovens intelectuais do PCB Jones, Manuel e companhia que abandonaram a perspectiva da supra-assunção da auto-alienação humana para defender China e Coreia do Norte como perspectiva de futuro para a humanidade podemos afirmar tal como Lukács em suas últimas entrevistas que o estalinismo é a destrução do marxismo olha primeiro lugar deixa eu contar uma coisa para vocês quando eu estava na Unicamp fazendo doutorado era uma loucura a quantidade de novos autores já naquele momento que você tinha que conhecer porque foi publicado na Inglaterra semana passada naquele momento eu tomei a decisão que eu não ia estudar e não ia ler nada que não tivesse pelo menos cinco anos de idade porque alguma coisa que ficar no debate cinco anos vale a pena prestar atenção se você for prestar atenção em tudo que está saindo toda semana você deixa de estudar as coisas fundamentais e estuda tudo que não tem importância meia hora depois está certo aquilo que você achou extremamente importante então só para vocês terem uma ideia por exemplo quem te fala hoje do marxismo analítico John Elster veja isso era uma coisa absolutamente revolucionária mudava tudo como é que dá para pensar o mundo sem falar em John Elster quem pensa quem fala em John Elster hoje quem fala em marxismo analítico não sei se vocês se lembram teve um momento hábil mas era impossível entender o mundo sem a teoria do agir comunicativo quem é que fala de hábil mas hoje então vou dizer para você o seguinte eu tenho acompanhado esses jovens intelectuais meio que de orelhada eu não vou perder tempo com esses caras está certo daqui a três ou quatro anos eles vão estar fazendo na verdade eles vão ganhar belas prebendas vão para a China vão para a Coreia vão estudar lá vão fazer chinês vão fazer a carreira burguesa deles como toda carreira burguesa está certo que é aí pelo mundo tomara que eles não se corrompam muito que sejam pelo menos burgueses honrados mas revolucionários não tem nada a ver está certo revolucionários está certo não são de modo algum não tem eu acho que enfim eu nem pretendo perder tempo com eles eu vi uma entrevista do João dos Manoel o ano passado com o Escovário ele disse que ele ia publicar esse ano de 2021 um livro sobre história do Brasil que tinha a dimensão das obras das obras do Florestan Fernandes esse menino não tem ideia do que ele está falando está certo ele é um babaca é um bobão está certo não tem ideia do que está falando eu não perco tempo com esses caras não eu recomendaria que vocês não perdessem esse tempo também esses caras eles só têm a presença que eles têm porque todo mundo fica falando deles o que eles falam não tem nenhuma importância portanto pode esquecer desses caras está certo esses caras eles vão daqui a cinco anos ninguém nem vai lembrar quem são esses caras está certo nem vai lembrar quem são esses caras em relação ao estalinismo veja Lukács faz uma crítica muito dura ao estalinismo eu acho uma crítica eu diria uma crítica muito correta eu diria todavia uma crítica parcial Lukács tinha concordância com vários traços do próprio estalinismo por exemplo a possibilidade da realização do socialismo num só país o Lukács concordava a possibilidade por exemplo de você ter um mercado socialista ou se vocês quiserem um mercado comunista o Lukács concordava e nisso há pontes está certo entre o estalinismo e o Lukács então eu diria que as críticas que o Lukács faz ao estalinismo são pertinentes mas são insuficientes eu tenho a impressão que é necessário uma crítica mais profunda mais aprofundada que eu até hoje está certo quem fez a maior a melhor e maior crítica mais aprofundada etc. do estalinismo nessa vertente do caixiano foi o Messaro está certo que eu acho que de fato fez uma crítica não apenas cabível mas uma crítica absolutamente suficiente sim e que o estalinismo é a morte do marxismo não tem a menor dúvida Sérgio? sim estamos online? estamos online ok temos mais uma perguntinha aqui mas antes disso também seria importante porque no chat no YouTube está presente Soltan e seria bom estar Soltan e Valind também no chat do YouTube talvez falar hello Soltan how are you? we are very happy Valind you here? yeah I just got the news that you are in the YouTube watching us oh come on that's really really big honor and a big pleasure pessoal Soltan e o Valind que é filho do Soltan estão assistindo a gente agora acabei de falar inglês que eles entendem está certo mandando uma saudação para eles puxa que delícia que bela notícia um dia eu conto para vocês do Soltan e do Valind são duas figuras que vocês não imaginam ilegais isso era importante porque não entendem português estão ali estavam também esperando a questão da entrevista mas já foram informados que vai ser mais tarde e que vai ser amanhã também pela questão do horário com Budapest e tem várias perguntas aqui dá uma olhada Silvana Silvana pergunta professor fazendo uma análise da conjuntura brasileira atual há condições passíveis de serem superadas para entrar em um ciclo revolucionário indica algum direcionamento e Rodrigo Pereira Moreira da Cruz pergunta professor Leza como anda que interessante como anda pesquisa sobre Lukács na Europa e em outros lugares do mundo uma pergunta legal um pouco do que tu falou antes como Lukács ingressa no Brasil acho que Brasil é um dos países que mais pesquisou e estudou Brasil em relação à América Latina na Argentina também mas acho que isso é uma pergunta muito interessante bom por enquanto na conjuntura brasileira condições passíveis de serem o ciclo revolucionário veja Silvana eu diria que sim e não veja as contradições sociais nunca foram tão agudas a sociedade burguesa nunca teve tão dissoluta tão dissolvida nenhuma instituição funciona mais o país está se transformando num processo de guerra civil não declarado morre por arma de fogo no Brasil por ano mais gente do que soldado americano na guerra do Vietnã em 67 que foi um ano que nem foi o ano mais quente tá certo então veja a gente vive uma realidade profundamente contraditória além disso a gente vive um cenário de crise nacional e a possibilidade de uma crise internacional de gigantescas proporções então juntando tudo isso eu diria que possibilidade há agora veja se for uma crise revolucionária não vai ser crise só em um único país vai ser uma crise que vai eclodir no mundo tá certo e vai ser uma crise que vai envolver vários países mas parte do mundo para os países não vai ser uma crise que vai sair de cada país tá certo então vai ter características novas vão ser crises de uma dimensão de uma forma que a gente nunca conheceu então eu vou dizer para você se a gente olhar para a realidade for ser absolutamente frio e tirar uma fotografia a gente vai dizer não tem sinal algum mas veja nenhuma revolução nenhum processo revolucionário se anunciou antecipadamente com algum sinal então não ter sinal algum não quer dizer que tá certo que o processo não esteja avançando e que a gente não possa ter uma eclosão revolucionária agora isso só dá para responder como o Lukács dizia post e festo depois que acontecer a gente é capaz de dizer aconteceu a crise revolucionária naquele dia naquela hora por causa disso disso mas antes tá certo é impossível de dizer então eu diria para você a impressão pessoal que eu tenho é que há possibilidade sim mas que veja não tem nenhum argumento além da impressão pessoal porque a história não dá esse tipo de argumento as revoluções acontecem elas explodem tá certo e a partir daí os revolucionários os contra-revolucionários saem de desespero para tentar controlar a situação para tentar dirigir a situação a pergunta do Rodrigo Pereira como anda a pesquisa sobre o Lukács na Europa e em outros países do mundo ó o Rodrigo eu não tenho eu não tenho o quadro mais claro disso tá certo eu não tenho claro muito eu diria que na Europa tirando tirando o Werner Jung e tirando alguns pesquisadores que estão que se reúnem ao redor do anuário Lukács deles que chama Lukács e Arbour deles tá certo lá da Europa tirando alguns poucos na França que são mais da velha guarda do que jovens e alguns na Itália que ali parece que tem alguns poucos jovens você tem algum estudo sobre ontologia algum estudo sobre Lukács a maior parte concentrado na estética do jovem Lukács não na estética na última estética nem na ontologia tá certo então você tem você tem uma eu diria pra você tem algumas coisinhas mas é uma coisa muito 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 difusa e de uma perspectiva eu diria pra você política não comunista de uma perspectiva social-democrata avançada de uma perspectiva democrática então que também não é exatamente um estudo digamos assim pra tentar tirar da ontologia do Lukács os elementos de uma teoria revolucionária que faz um estudo diferente do que você vai estudar Lukács pra entender como é que se desenvolve os complexos sociais qual é o momento predominante porque afinal de contas tá certo ou que você vai vai estudar olha no ano 20 ele falou isso sobre tal autor depois em tal obra ele falou isso percebe são estudos sobre Lukács mas são estudos que não tem uma perspectiva revolucionária claro que sempre contribui né sempre contribui levantem muitas vezes levantam dados importantes informações importantes etc né mas mas tão longe de ter uma de ter uma opulsão revolucionária de ter um de ter um impulso revolucionário então eu diria muito pouco há no Japão um ou dois pesquisadores que eu conheci um deles que falou que tinha um outro tá certo que na Universidade de Tóquio estudava ontologia estudava estética mas eu não sei te dizer por onde anda tá certo o que mais aconteceu então na verdade as informações que eu tenho é isso né nos outros lugares do mundo aonde a gente tem eu diria depois do Brasil Argentina certamente é o lugar mais importante a gente tem uma ou outra coisa na Costa Rica mas é muito pouquinho parece que no Peru tem alguma coisa também mas pouca coisa tá certo isso é que eu tenho de notícia parece que está se constituindo os primeiros pesquisadores na Colômbia mas eu não sei te dizer exatamente onde é que vai se dar essa iniciativa pra onde que vai mas essas são as informações que eu tenho que não necessariamente são as mais completas pode ser que esteja acontecendo algumas coisas aí que eu desconheço Sérgio Yes tem aqui uma uma pergunta que e aí vamos a sintetizar algumas e abrindo uma crise mundial quais principais desafios hoje para a militância marxista em relação a um programa de transição comunista para que o mesmo possa ser satisfactório acredito que mais ou menos na tua fala tu deu algumas indicações especialmente a partir de algumas questões que começaram mas tem outra pergunta de Lucas Rodrigues que pergunta Lucas tem um texto muito interessante chamado a psicologia das massas em Freud como se como se desenvolveu a relação entre a psicoanálise e o pensamento lucratiano ao longo dos últimos anos vamos lá primeira questão veja um programa de transição ele ele tem que ser redigido no momento da transição é claro que você pode ter uma estratégia revolucionária pensar uma estratégia revolucionária mas um programa de transição ele tem que ser veja ele tem que tem que corresponder as condições concretas em que a transição está começando ou está acontecendo nesse momento que a gente vive veja é um momento da história em que o velho está sendo destruído que a sociedade burguesa está sendo destruída que o planeta terra o planeta terra dominado pelo capitalismo está sendo destruído mas o novo não se anunciou ainda a gente não tem ainda a perspectiva histórica a tendência histórica por onde a humanidade vai então nesse momento fazer um programa de transição é uma coisa eu diria muito fantasmagórica é uma coisa impossível vai ser puro vai ser puro dever ser no sentido kantiano você vai pensar o que o mundo deveria ser mas eu posso dizer para vocês que se se a transição se iniciar num mundo que seja mais ou menos este mundo que a gente conhece a gente vai ter alguns problemas para resolver muito rapidamente por exemplo você tem uma desigualdade de riqueza entre a Europa América do Norte partes da América Latina partes da Ásia e o restante do mundo que é gigantesco como é que você vai distribuir rapidamente essa riqueza como é que você vai atender a carência da parte mais miserável da humanidade como é que isso vai ser feito você vai levar a humanidade para viver nesses lugares que são mais ricos e depois você vai reconquistando esses novos lugares ou o movimento vai ser diferente a gente vai transferir vai desenvolver percebe tem problemas dessa ordem tem outra ordem de problema também que é o problema da operação da mulher por exemplo como é que a gente vai resolver esse problema em países que tem uma tradição que tem a tradição que vem do modo de produção asiático que não tem esta concepção que a gente tem vivido da liberdade etc tem problemas dessa ordem que são muito complicados mas que só vai dar para a gente ter um programa de transição quando a gente chegar na transição então eu diria que tem algumas coisas muito gerais para se dizer mas exatamente isso que você está perguntando não dá para a gente fazer isso quando o Trotsky escreveu o programa de transição ele estava convencido que a revolução só não estava acontecendo porque o estalinismo estava impedindo ele tem razão em dizer que o estalinismo freava as revoluções é verdade mas ele achava que se não fosse se não fosse o estalinismo a revolução estava avançando hoje a gente sabe graças ao mestrado e aos estudos que foram feitos além não somente está certo que naquele momento a revolução não era possível então mesmo você faz um programa de transição percebe como a transição começa não dá para fazer antes não vira brincar com você não deveria ser o Kantiano Sérgio temos duas perguntinhas mais ágil e já podemos ir encerrando depois que tu finalizes eu vou informar ao pessoal sobre as mesas de amanhã e fazemos um pequeno uma pequena pausa um intervalo para 10h30 já apresentar o vídeo de Soltan e de Gustavo então outra pergunta é se há contribuições de Lukács para pensar as ciências naturais cosmologia física biologia etc que tipo de contribuições poderia desenvolver esse ponto e outra pergunta é Sérgio se possível discorra precisamos mais um dia mas sobre a decadência ideológica em Lukács a decadência ideológica da burguesia é isso? é tá claro claro não em Lukács não em Lukács tá certo ele fica velho tem um problema de decadência vamos entender que a decadência não é nossa nossa luta é para a não decadência não entendi era só brincadeira e a outra pergunta é como a perspectiva da centralidade do trabalho se relaciona com a luta política bom aí está interessante não? porque aí uma polêmica ou são interpretações entre se o trabalho seria central digamos ou se é um é é mais uma questão de eu vou pra isso aí legal eu vou pra isso eu vou pra isso legal especialmente essa questão da centralidade bom ele a mesma pessoa que pergunta diz tem uma impressão que talvez essa abordagem pode ignorar a luta política tá certo eu já sei do que se trata vamos lá tá ótimo tem mais perguntas tem mais perguntas aí Patrícia você passa pra mim tem mais uma diga Lucas ah a questão da psicologia da massa em Freud não sei se foi que perguntava se há alguma relação entre o psicoanálise e o pensamento lucatiano ao longo dos últimos anos ok e para finalizar Fábio Alves dos Santos Dias pergunta Sérgio existe o Jean-Marc Lajout na França ele ainda é atuante e estudou o debate do Caxe Brecht em torno do realismo eu não conheço esse estudo eu também eu não conheço então é mais só nessas e aí quando tu finaliza eu anuncio um dia da manhã só me diga só me relembra as perguntas eram tantas que eu acabei esquecendo qual era a primeira eu respondo diga pra mim me dá um segundinho vai lá a pergunta as contribuições do Lucat para pensar ciências naturais sim se há contribuições do Lucat para pensar ciências naturais física biologia e que tipo de contribuições se você pode falar um pouquinho sobre isso e sobre a questão da decadência ideológica uma pergunta de cada vez não vou esquecer eu não estou com papel para anotar senão vou me esquecer veja tanto quanto eu consigo enxergar o que o Lucat está falando acerca da a crítica que ele está fazendo ao neopositivismo ao positivismo às ciências naturais e qual é a contribuição que ele poderia dar você sabe que na minha família eu tenho um físico 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 tá certo um cara politicamente muito avançado progressista revolucionário etc mas na concepção dele ele é um físico então só é ciência aquilo que pode ser matematizável então você não tem ciência da história você tem ideologia ideologia na concepção deles é meio como uma religião tá certo então veja eu tenho várias discussões sobre isso teve um anuário Lucatis publicado pelo instituto Lucatis que eu escrevi um texto para discutir com meu filho quer dizer na verdade é um texto mais amplo sobre a questão sobre a questão dos aceleradores de partículas etc etc e sobre a questão do acaso no desenvolvimento da matéria inorgânica mas enfim fazendo meio que a discussão com eles veja o que me parece o que o Lucatis oferece para ciências naturais que é absolutamente fundamental é dizer o seguinte olha tudo é histórico e tudo se relaciona com tudo você tem determinadas relações sociais que podem ser expressas no conhecimento podem ser melhor expressas no conhecimento através de uma fórmula matemática pensa a relação entre os ângulos internos de um triângulo lembra a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus você só pode expressar isso matematicamente você não pode expressar isso de outra forma porque de fato você tem algumas relações que existem no mundo que só podem ser expressadas matematicamente se você for expressar veja quantos habitantes moram nessa cidade você só pode expressar através de um número percebe? então você tem de fato determinadas relações inorgânicas orgânicas e sociais que necessariamente necessitam de uma linguagem com a matemática para serem expressas mas isso não quer dizer que essas sejam as únicas relações do mundo e não significa que apenas estas relações podem ser um objeto de ciência porque segundo o argumento dos físicos dos químicos etc só pode ser ciência aquilo que tem uma continuidade tão homogênea que você consegue prever hoje o que vai acontecer no futuro com enorme grau de exatidão veja as coisas não são assim quando se trata dos seres dos seres orgânicos mais complexos e as coisas não são assim no ser social veja os biólogos por exemplo quando eu estou estudando a população eles estão com estatística o tempo inteiro você só consegue prever o futuro de uma evolução de uma determinada espécie ou raça você só consegue prever num campo de possibilidades que você expressa estatisticamente veja no ser social é ainda mais complexo então claro que você tem leis no desenvolvimento social claro que a história é uma ciência a história a história da humanidade é uma ciência você tem elementos de continuidade você tem essência fenômeno você tem leis que se mantém outras que não tá certo então isto tudo significa que é possível fazer ciência mas os normalmente os biólogos físicos matemáticos tem uma concepção de ciência que vem do neopositivismo que vem do próprio positivismo que é uma concepção que faz com que a ciência só possa ser feita do ser inorgânico e talvez do ser biológico e com isso claro vai transformar toda a discussão que você tem na sociedade acerca do destino humano etc etc com balelas coisas que não tem nenhuma importância tá certo porque não é aí que a ciência é feita que o verdadeiro conhecimento é feito tá certo o grande problema da humanidade é que a gente só pode ser humanidade pensando o nosso destino a gente só pode ser humanidade pensando aquilo que a gente é a gente não pode ser humanidade sem pensar o que a gente é se a gente for falar olha a história da humanidade não tem nenhuma importância o que tem importância é calcular a origem do universo desde a humanidade morre de fome em uma semana percebe então esse é o problema esse eu acho que é a grande contribuição que o Lukács pode dar para ciências naturais dizer olha tudo é histórico a história humana também é história e tudo isso está articulado veja a humanidade nada mais é do que a forma superior de organização da matéria que começou essa história como matéria inorgânica evolui para matéria biológica etc etc então vocês percebem para mim tanto quanto eu consigo entender essa é o grande essa é a grande contribuição que o Lukács poderia dar esses caras poderiam aprender muito com o Lukács está certo mas não tem jeito eles estão completamente dominados pelo neopositivismo aí é muito duro fazer uma discussão com esses caras porque eles não sequer escutam o que a gente diz Sérgio e a outra era sobre a questão da decadência ideológica veja o que o Lukács está dizendo isso vem a partir do Marx Marx está dizendo o seguinte olha você tem uma classe revolucionária quando essa classe revolucionária toma o poder o que ela quer não é mais revolução que agora a revolução é contra ela o que essa classe revolucionária é manter a sociedade tal como está e manter ela como classe dominante então enquanto classe revolucionária ela tem que entender o mundo para transformar o mundo revolucionariamente depois que ela tomou o poder ela tem que desenvolver filosofia ciência concepção de mundo ética moral etc para justificar o mundo que ela criou e que portanto através dessa justificativa ajude colabore para manter o mundo tal como o mundo está então a partir desse momento a classe dominante deixa de fazer ciência deixa de investigar o que o mundo é para transformar o mundo e passa a fazer vou brincar com você passa a fazer propaganda passa a fazer ideologia no sentido pejorativo do termo fazer uma teoria para esconder o que o mundo é para justificar o seu domínio isso começa com a burguesia segundo Lukács eu acho que isso ele está certo a partir de 1848 em 1848 os últimos resquícios feudais na Europa são destruídos e a partir daí a Europa já é amplamente predominantemente capitalista a burguesia já se transformou em classe dominante na Europa inquestionavelmente e aí começa o momento que a burguesia começa a produzir teoria não para revelar o que o mundo é no sentido de transformar o mundo mas esconder o que o mundo é velar as contradições do mundo e aí ela passa a fazer ideologia no sentido pejorativo do termo se você me permitir fazer uma brincadeira ela deixa de fazer ciência para fazer propaganda ela deixa de dizer o que o sabonete é para fazer a propaganda do sabonete dizer o que você quer escutar o que o sabonete é para você comprar o sabonete a ideologia burguesa começa a fazer algo similar dizer para você o que você quer escutar acerca da sociedade para você achar que a sociedade burguesa é uma boa sociedade e aí começa a decadência ideológica da burguesia que hoje está arrastando 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 no chão se você pegar a decadência das universidades a decadência dos jornais a decadência da óptica a decadência da música a dependência vai embora está certo o que na esfera ideológica burguesa não está não está muito pior do que era 30 anos atrás que já era muito pior do que era 50 anos atrás Sérgio tem aqui uma última para já ir encerrando um pouquinho é sobre a perspectiva das centralidades do trabalho se relaciona com a luta política ah, isso é legal veja, veja veja se a gente pegar todas as sociedades humanas é assim como é que se produzir a riqueza no modo de produção primitivo através do trabalho transformando a natureza nos meios de produção e de subsistência no modo de produção escravista transformando a natureza através do trabalho escravo nos meios de produção e de subsistência no feudalismo através do trabalho serviu no modo de produção capitalista através do trabalho proletário veja é isso que faz o proletariado a classe revolucionária é a única classe que produz toda a riqueza da sociedade e é a única classe portanto que tem o potência histórica de derrubar o capital porque se ela deixa de produzir o capital ela derruba o capital todas as outras classes sociais no modo de produção capitalista parasitam o trabalho proletário vivem da sede do trabalho proletário da riqueza que o proletariado produz são classes parasitárias olha agora que legal o fato portanto da revolução ter como sujeito proletariado não quer dizer que a revolução vai ser feita só pelo proletariado veja as revoluções burguesas a burguesia era a classe revolucionária mas ela foi feita pela burguesia que liberou um enorme bloco revolucionário se a revolução proletária acontecer vai acontecer algo similar a gente vai ter um enorme bloco revolucionário que vai certamente contar com pequenos burgueses com assalariados não proletários etc talvez até com alguns burgueses como Engels mas você percebe que a classe revolucionária é o proletariado porque ela é esta classe que produz toda a riqueza na sociedade esse é o primeiro ponto segundo ponto cada mudança de um modo de produção a outro significa passagem de uma forma de trabalho para outra você sai do trabalho de coleta para o trabalho do escravo do escravo do servo do servo proletário você não tem nenhuma transição de um modo de produção a outro sem transitar de um trabalho fundante para outro trabalho fundante então se a gente vai transitar para o comunismo a gente tem que sair desse trabalho proletário e ir para o trabalho associado e isso significa veja que a transformação essencial da revolução não vai ser uma transformação política embora sem a transformação política lembra a revolução é um ato político a destruição do velho é um ato político mas isso não é o essencial o essencial é se esta revolução política vai ser capaz de transitar abrir a transição do trabalho proletário para o trabalho associado então isso segundo ponto importante do ponto de vista político o terceiro ponto importante veja o fato de que eu e o Ivo acho que basicamente a gente tem mais algumas pessoas mas o fato de que eu e o Ivo temos defendido já há muitas décadas que a gente não deve participar de política eleitoral de partido eleitoreiro está certo que esses partidos de esquerda que existem no país hoje são a esquerda do capital não são esquerda proletária são partidos que fazem parte do partido da ordem o fato de basicamente não quer dizer que todos os lucaxianos concordem com isso Zé Paulo por exemplo não concorda Ricardo Antunes por exemplo não concorda Mariolanda Pinás por exemplo não concorda e vários outros está certo Angélica Lovato não concorda e vários outros veja isso gera a impressão de que a gente é contra a política a gente é contra a política eleitoreira eu o Ivo e as pessoas estão próximas a gente veja a gente faz política o tempo inteiro vocês acham que o coletivo veredas não é política vocês acham que traduzir ontologia não é política vocês acham que faz esse tipo de discussão que eu estou fazendo com vocês que a gente faz sem parar um minuto não é política percebe o que o pessoal critica a gente a gente não faz política porque eles acham que a política é política eleitoral eles entendem que a política é só política eleitoral pessoal essa é a concepção burguesa por excelência você faz política dentro das instituições burguesas isso não é política revolucionária isso é a concepção burguesa de política espero que eu tenha respondido a tua pergunta mas tem muita coisa escrita sobre isso na newsletter do coletivo veredas se você quiser entrar em contato comigo eu te mando material também tá certo tem mil coisas que a gente já produziu sobre isso eu posso passar pra vocês o que não quer dizer que tá certo só tô dizendo o seguinte tá escrito você tem material pra criticar tá certo não tem que ficar só na minha fala tá escrito você pode fazer a crítica a partir do que eu escrevi é mais fácil obrigada Sérgio tem uma pergunta aí sobre a questão da psicanálise que eu não respondi ah sim vou lá respondo a ela ó veja a ver que tu vai responder quero ver veja ó eu não eu nunca estudei psicanálise eu nunca fiz parte dessa discussão pra valer tá certo o que eu posso dizer pra você é o que eu escudo de orelhada e portanto pode ser pode estar falha tá certo pode não ser exatamente correto há algumas vertentes da corrente psicanalítica no Brasil que tem alguma proximidade com a análise que o Lukács faz da subjetividade é eu eu me me recordo da Raquel Guso tá certo da PUC de São Paulo mas tem algumas outras pessoas também ligadas à psicanálise que de vez em quando transitam né por lei Lukács lei ontologia entre em contato comigo entre em contato com o Ivo tá certo mas eu sei que tem alguma coisa nesse sentido mas eu não sei te dizer porque eu não estudo não participo eu não tô sabendo o que tá acontecendo a opinião que Lukács tinha do Freud era uma opinião muito dura correta eu diria mas muito dura né o Lukács descartava Freud completamente como um teórico burguês que partia né o parte do pressuposto de que há uma estrutura da personalidade humana que é eterna imutável né o consciente o inconsciente o superego e que isso existiria sempre seria imutável isso é a concepção de Kant né da razão humana tá certo e ele vai dizer o Lukács vai dizer isso é pura balela burguesa tá certo e o Lukács naquele momento tá tomando o partidário do Pavlov tá certo que hoje a gente sabe também que tem mil problemas embora eu não estudo isso não sei dizer exatamente como mas tem mil problemas veja eu tenho a impressão que nem tudo que o Freud descobriu é simplesmente ideologia burguesa certamente a descoberta do inconsciente do Freud é uma descoberta importante o problema é que o inconsciente veja isso eu li num texto do Lukács eu nunca mais fui capaz de encontrar esse texto então vocês vão ter que aceitar a minha palavra ou duvidar completamente porque eu não sou capaz de apresentar a prova tá certo mas eu li em algum lugar do Lukács ele dizendo que a primeira vez que a gente tem numa obra de arte um personagem se comportando de tal forma que o que está acontecendo em cena não justifica esse comportamento plenamente ele vai dizer na casa das bonecas com o Ibsen quando a Nora tem um comportamento que implica que tem algo dentro dela que não está explícito em cena que seria o inconsciente então o Lukács vai dizer tá certo se o inconsciente existe não é isso que o Lukács vai dizer ele vai dizer veja isso é prova tá certo o Lukács vai dizer que portanto no Ibsen é o primeiro momento que a alienação capitalista de tal ordem tá certo que faz com que na subjetividade humana tenha algo que não se explicite não se explicite plena e racionalmente que é se eu entendi corretamente forçando um pouco a barra fazendo analogias forçadas o que o Freud está chamando de inconsciente veja se isso é verdade se o inconsciente surge no meio do século XIX veja tem toda uma história para ser contada como que a subjetividade humana se desenvolveu como que entra como que a intensa o intenso processo de alienação no capitalismo conduz a esse inconsciente etc etc então eu acho que tem tem coisa por aí agora bicho eu tenho 65 anos de idade eu não vou ser capaz de estudar isso tá certo mas alguém de nós tá certo dos mais jovens que estão chegando vai ter certamente tempo, interesse, vontade determinação e tá certo e isso vai ser um estudo absolutamente encantador tá certo vai ser uma descoberta de uma parte da humanidade de uma parte da história da humanidade absolutamente encantadora terminamos por aqui? sim, Sérgio eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou ver aí a aí Laura já consigo entrar? você tá no meio? sim é só falar você tá no meio? então tá essa 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 relação com a psicoanálise é muito interessante e realmente tem muitos impasses especialmente na organização da subjetividade e talvez aí maiores respostas em questões a partir dos estudos de Lacan de Freud tá e aí algumas questões também um pouco meias complexas em relação mas que há algo algo muito interessante Sérgio é que não existe a possibilidade do inconsciente sem uma relação com a consciência que tem a ver com o mundo objetivo ou seja por mais que exista e existe realmente um lugar digamos que se estrutura que tem uma 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 estruturação e isso é muito complexo ela não está separada por essa relação com o mundo objetivo tá isso é um ponto importante de de dizer porque na conformação da personalidade que são alguns aspectos que Lucas levanta poderiam haver algumas brechas de compreensão em como se organiza essa subjetividade objetivada não é uma subjetividade meramente inconsciente sino que ela faz parte desse movimento mas isso são estudos promisores como você falou e é interessante bom o CISEC ele também transita bastante pelo psicoanálise e traz algumas coisas claro que este em com algumas linhas de diferença então tá então eu queria assim comentar rapidamente que nos encontramos 22 e 30 para ver a entrevista com o neto de 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 estar juntos mais de duas horas antes duas horas e meia um domingo e conhecer duas pessoas muito simpáticas muito maravilhosas generosas isso vai ser hoje 10 e meia da noite e amanhã 11 e meia da manhã antes das mesas passo a falar para vocês que amanhã teremos uma mesa uma ou 13 horas ontologia fundamentos e complexos sociais e essa será a mesa número um de que começa 13 horas e às 15 horas vamos a ter a mesa estética e formas artísticas e são três trabalhos que se apresentam na mesa um e três trabalhos que se apresentam na mesa na mesa dois e às 19 horas de amanhã estará conosco Miguel Veda da Universidade Universidade de Buenos Aires com o tema ele nos vai falar teorias do fascismo em George Lukács e Siegfried Krauer relevância histórica e significação atual aí vai tocar o tema fascismo que é um tema bem relevante mas nesta época isso vai ser 19 horas com Miguel Veda e já amanhã informamos também novamente nas mesas do sábado mas está toda na programação vocês podem entrar no site do anuário local que aí tem toda a programação nas mesas nos mediadores nos autores e autores então é isso Sérgio na entrevista não se conseguiu ser colocada no horário mas como toda como toda na vida o acaso e a sorpresa nos permite e com um grupo maravilhoso de apoio reorganizar e poder imediatamente trazer outras formas de comunicação como a Sérgio fez com uma palestra em relação trazer os elementos da ontologia um pouco mais de Lucas e de nossa luta contemporânea então eu desejo uma boa noite para todos e nos encontramos daqui a pouquinho olha como é que a gente funcionou o tempo inteiro aqui isso aqui era o ponto nos encontramos desde a meia da noite e muito 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 obrigada e um grande abraço desejoso que que esta pandemia nos está deixando um pouco atrasados sim e atrasadas nessas questões muito obrigada pela escuta também por estar conosco e sempre bom estar juntos nesses momentos muito obrigada até mais pessoal até as 10h30 então abração para todos